Final Fantasy VII, onde tudo transa! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao décimo quarto episódio do VAMOS Jogar a Final Fantasy VII Aqui é o Playlist Clássico, meu nome é Anglendor e antes que eu possa começar eu tenho um aviso! E o aviso é, eu tive que pegar algumas coisas fora das câmeras Então, pra primeira coisa eu peguei a Chocomog, que tava na fazenda dos Chocobos E sim, eu tenho que gravar por cima porque, seriamente meu áudio não gravou e... É, computadores, magia negra da informática A animaçãozinha dos Chocobos dançando, entretanto, é bonitinho Aquelas E com isso eu peguei a Chocomog, yes! O próximo é, perto de Junon, você tem que atravessar um riachinho e ir pra uma caverna que fica do lado da Myth3 Mines Você tem que falar com o carinha que tá ali dentro, que ele está dormindo Ele vai virar e falar quantas batalhas você já fez E você tem que ir ao número de batalhas que os dois últimos dígitos sejam iguais No caso a unidade e a dezena Então, 11, 22, 33, 44, 55 e assim por diante Quando você chegar nesses números, ele vai te dar algum item Seja ele um acessório ou seja ele o item que eu efetivamente preciso Que é um pedaço de Myth3 Pra isso a gente batalha pra caramba, ou pelo menos nesse caso 5 vezes Vem até a caverninha, fala de novo, ele acorda Ele, ah, suponho que o destino, blá 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 Foda-se, porque você tá atrás do item Se eu pudesse eu socaria esse velho muito forte Não, mas infelizmente eu não posso E eu ganhei a primeira vez o Anel do Trovão Se você não ganhar Myth3 logo de começo Vá e batalhe mais vezes O Anel de Trovão, entretanto, ele anula ataques de relâmpago O que é bom, é muito bom É um equipamento simples, mas que ajuda muito Você tomar zero de uma magia é sempre legal Finalmente, depois do número adequado de batalhas Você volta até a caverninha do cara Ele vai acordar de novo Como vocês vão poder ver aqui agora E aí você pode pegar Myth3 Myth3 você vai trocar por um item que vai te permitir abrir o Ultimate da Ares Se você quiser fazer, pegue, esse é o momento Próxima coisa importante é Tá vendo esse morcego que parece um cacto gigante? Manipule ele porque é ele que tem a magia White Wind White Wind é uma enemy skill Que você cura a sua party baseado no HP que você tem Então se você tiver, por exemplo, 677 de HP e usar White Wind Você vai curar exatamente 677 e por assim vai Se você for esperto, você cura bastante com isso Porque é uma magia eficiente e efetiva Agora é isso aqui Tá vendo esse caralhudo aqui na Praia de Junon? Você tem que ir Ou pelo menos eu sugiro muito que você vá na praia e manipule ele Porque ele tem a habilidade de grande defesa Ou também conhecida como Big Guard Que é o nome em inglês Big Guard é uma magia que custa 34 a 36 de MP E te dá tipo Haste, Protect, Shell e os caralhos É muito bom, é quebrada Pegue Vale a pena E falando em caralhudos A gente tem mais um caralhudo gigante Quimérico Aqui no deserto de Corel Você vai e toma um Aqualang Que é uma magia de água NMSQ também Ela dói que só o diabo Não é tão forte quanto o beta Mas tem alguns inimigos ao longo do jogo Que eles são bem fracos contra a água E não tem muitas magias de água Então... É, Aqualang é bem legal de você ensinar Pra sua galera de NMSQ Vale muito a pena também E com isso, ela encerra os seus avisos É, eu tive que fazer algumas coisas Fora das câmeras Porque era muito mais rápido E o segundo aviso Que eu tenho mais um aviso É o seguinte Caso esse episódio saia muito depois Da quinta-feira É porque Putz, aconteceu uma queda de eletricidade ontem No meu bairro inteiro Porque um transformador explodiu Foi mó da hora Eu passei 14 horas sem eletricidade Mas foi muito louco E esse inimigo é novo Vamos matá-lo Ah, e detalhe Eu consegui as... Ah... É... Os Limit Breaks... É Eu consegui os Limit Breaks 3 da Elis Eu acabei não mencionando isso Nos meus avisos Mas enfim Eu vou... Merger de Matra E eu acho que... Não, não Ok Recovery Cura status? Não, não cura status Yes! O problema é meu Então eu vou ter que usar beta nessa bodega Antes que dê ruim Antes que dê muito ruim Bom No episódio de hoje Eu quero ver se eu chego até Cosmo Canyon E vejo pelo menos O videozinho que tem lá Explicando sobre Mako Porque eu lembro que tem esse videozinho No Cosmo Canyon E eu acho que eu vou me arrepender muito disso E virar e falar essa história idiota Como eu sempre virei e falo de Final Fantasy VII Mas eram os anos 90, né? Fazer o quê? É... Quanto mais eu vejo coisas sobre Final Fantasy VII Mais eu fico pensando Mano, como eu tenho pena desse jogo PENAR Né? Porque tipo Nossa Isso... Isso é uma coisa que poderia ter dado certo Se eles não fossem simplesmente malucos Né? Ou se não fossem só os anos 1990 Também é ajuda Bom, deixa eu sair aqui E entrar aqui primeiro Aqui é uma área opcional Mas eu já faço Porque for assim Porque é da hora Porque eu já pego uma matéria Tem alguém aqui? Isso Claudinho Você vai falar no meio De uma bifurcação, né? Tem alguém aí Tipo Porra Claudinho E se são os Turks Por nenhum motivo aparente Né? Esperando pra te emboscar Porque O que eles estão fazendo aqui? Caralho Simples Seguindo nossos protagonistas Porque sim Ei Rude De quem você gosta? Por que você está tão envergonhado? Vamos De quem você gosta? Tifa Bom gosto Hum... Ela é durona As pobre Helena Ela, você Não, ela gosta de sangue Sabia disso Mas você gosta daquela anciã Yes Do que eles estão falando? Triângulos amorosos Que não vão chegar em lugar nenhum São tão idiotas Eles sempre ficam falando sobre quem gosta ou não Mas sangue é diferente Claro Ah, oh não Oh não São os Turks Caralho O que eles estão fazendo aqui? Tipo Esperando vocês Porque eles estão aqui Eles estão mesmo É a única coisa Que leva a crer Que eles estavam nos esperando Porque senão É tipo Só foda-se Hum... Bem na hora Rude, não dê mole para eles Nem mesmo para as garotas Não se preocupe Falei meu trabalho Ele não bate na tifa Se vocês... Tiverem com ela na parte Se eu não me engano Ele nunca bateu na tifa Nunca Então tipo Você tem uma Party member de graça Assim para não ser atacada Então contamos com vocês Eu irei informar o atsang Ah é? Vai lá Vai levar um tempo Hora de pagarem pelo que fizeram No setor 7 Sai do caminho, velho Não gosto que me tratem como um jota Mas você é Eu vou fazer o que? Eu não estou te tratando Como algo menor Do que você já é Seu bosta Bom Yeah E já que eles não tem Magia inimiga Ah é? Enquanto eu estava indo Eu peguei beta Para o Claudinho Foi muito bom Porque você só precisa de Elemental de fogo Elemental no máximo Fogo na sua Na sua braçadeira Colocar acoplado E pronto Você começa a absorver beta Ah foda-se Isso é para quem eu quiser Ok Ah falando em beta Se bem que tem aqua lang Quanto vai causar aqua lang Vamos descobrir Cuidado Causa bastante Eu ainda prefiro beta A gente pode estar recuando Mas continuamos a ser vitoriosos Aham Vai lá tifa Espanca ele Yeah Ainda não foi o suficiente O rei não vai primeiro Ok Não é tipo Ô gente Já deu a hora Falou Eu não sou pago o suficiente Para isso Tchau Porque nós temos Milões De quadrinhos Né Espada Gente Ai caralho Eu ganhei conto de faras Meu Deus Que porra de item é esse Como eles poderiam saber Que estávamos vindo Eles nos seguiram Mas não há nenhum sinal disso Então isso quer dizer Um espião Sem chance Eu não quero nem pensar Que possa haver um espião Isso é tipo Anti-Claudinho Completamente Porque lembrem-se Ainda estamos no CD1 Ele não acabou E o Claudinho só Meu Deus Tipo Eu odeio todo mundo Eu só quero meu dinheiro E ir embora Porque eu sou um mercenário durão Agora é tipo Eu não quero nem pensar nisso Porque eu amo todo mundo Então Caralho Claudinho Como você mudou Cara Realmente O Squall É você Três anos mais novo É exatamente você Mano Mas tu é um merda Nem para manter Uma personalidade coerente Eu confio em todo mundo Todo mundo É meu miguxo Que bom Claudinho Que bom Continua assim Fonte da sorte Conto de fadas Ah é um staff Nice Eu não ia fazer a menor ideia Tá é um bom staff Tô usando algum equipamento aqui Que Tá relâmpago com todos Meio que eu não preciso Mas Sei lá Eu modifico as matérias depois Eu vou ter muito tempo pra isso Primeiro eu tenho que ir na parte horrível Que não é horrível Ela só tá em ruínas Né mas Vamos fingir que é horrível Porque sim E eu sugiro você ficar Tipo Fazendo igual um maluco Meu Deus Será que eu consigo te manipular É Eu vou tentar Porque Eu preciso ver Quem tem o que Se bem que uma lista de enemies Que uma terra é muito mais eficiente Muito Mas Verdade inimiga Vento branco Lança chelas Não Deu miss É Eu só vou ficar assim Eu vou ficar igual roubar Eu vou Demorar pra roubar A vida inteira Você não precisa roubar Tudo que se mexe Né mas Falando nisso Por que que tá Ah tá Furtar é com a porrada Que é justamente o contrário Quando você tá furtando alguém Você não causa Problemas Você tipo Só Só pega Só passa a mão leve Quando você rouba É porque você começa a dar porrada Aí já Tipo Violência Se eu não me engano é isso Eu preciso de uma olhada de novo No código penal Mas eu não vou olhar agora Né Puta que me pariu Tenhamos dó Eu vou falar especificamente Do código penal brasileiro No meio de uma jogatina De Final Fantasy Que eu só estou achando O que falar Porque esse inimigo é novo Porque senão Eu teria cortado essa batalha Yes Né Puta uso prático É aqui pro reator Né Não Tchau Eu preciso ir pro reator Reator Matéia golpe mortal Eu não lembro o que faz Tá Tá ok Então Eu faço o seguinte Não vá para onde eu fui Vá para este lugar Que eu estou indo agora Que é bem melhor Mas pega a matéia golpe mortal E vá até o reator Que explodiu Que só explodiu E agora a gente tem um dinossauro motorizado Yeah Travão Eu devia estar com uma espada de trovão Na moral Ou eu posso colocar trovão para tifa Para poder bater nisso aí Tipo Mano Por que tem um Tancossauro É verdade né Eu tenho que trocar Limit break do Claudinho Para poder abrir o resto O que é que tá Eu quero pelo menos abrir o quarto limit break da Alice O ultimate dela Né Porque eu adoro ela Então Bora fazer isso Eu não fiz na primeira vez que eu joguei Porque eu Ah Dá muito trampo Não Mas agora É tipo Ah Ok Pode ser Espada radiante Uh Aí temos música de Oh meu Deus Deu bosta Um reator destruído Não Claudinho Não diga Tipo A Shinra tá em todo lugar Porque Sim né Era pra demonstrar Que era maligno Mas É só Ah ok Nós colocamos ela aqui No meio do lugar nenhum Pela pura conveniência da história Porque esse reator parece que Explodiu há muito tempo E nós vamos ter a confirmação disso Que é pior Mas tipo Por que que eles só vieram verificar essa merda agora Mas Roteiros Por causa disso A Scarlet Liria Departamento de desenvolvimento militar da Shinra Oh no Foi ela que Tipo Não sabia atirar também Junto com os soldados Ela é tão péssima com armas Quanto Qualquer merdeira Parabéns Hum Isso também não é nada bom Só se consegue Lixo de matérias Lixo de reatores O que você espera O reator explodiu A reatura é uma falha Eu estou procurando Uma imensa matéria A grande matéria Viu alguma Não Não vi Eu pegaria de imediato Por favor Podemos fazer a arma Definitiva Se pegarmos uma Não Vocês não vão fazer a ultimate weapon Não é a última weapon Porque isso É do 6 E aqui a gente tem outras weapons Porque a gente sempre precisa ter boss Escreve a cretos Né Eu não posso esperar Depois que Rojo se for Departamento de desenvolvimento militar Vem sendo um bom negócio Eu os invejo Mas mesmo se construirmos A arma free freight Aquele idiota do Heidegger Irei saber usá-la Ah, desculpa Eu esqueci que o cavalo Foi seu chefe Foi seu chefe Você é um chefe agora Vai lá Divirta-se Grande matéria Uma matéria gigante Uma arma definitiva Arma perfeita Uma arma para superar Metal Gear O que será que a Xirri está pretendendo fazer com Metal Gear Porque nós precisamos O mal que odeio bem Blá, 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 blá E a Aqui é mais pra Olha, vão ter matérias gigantes Ao longo do jogo Mas já foi falado pra gente Que elas existem Lá nas memórias do Claudinho No Monte Nibel Fala Ah, tem uma matéria gigante aqui Que foi feita pela natureza Pois é, né Tem algo brilhando aqui atrás Não, não Pera, pera Eu quero Me dá Até TITU 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 Ok Com mais uma salmon pega Eu tô com Todas até agora Ótimo Eu não quero perder Summons Sabe É importante não perder Summons Mas vamos lá Vamos pra O lugar que eu preciso Antes de chegarmos em Cosmo Canyon Tá, não subi de nível Mas não tem problema Não Não tô preocupado muito Com o nível agora Vai ter bastante tempo Pra subir Tipo Chegando em Cosmo Canyon Vai ter uma parte lá Que eu vou ter que fazer Uma DG Porque Eu lembro que tinha essa DG Porque Se o Sephiroth é Babain Tem um que é Papai É o porquê, né Eu ainda Lembro disso Eu não lembro Qual foi o motivo Mas eu lembro que eu fiquei Sério Eu lembro dos motivos Que eu fiquei puto Com esse jogo Extremamente É, rancor Vai ter algumas coisas Que eu vou virar E falar de rancor Mas é, rancor Eu acho que é Perfeitamente justificável Quando você tem rancor Sua memória Guarda o negócio Há 3 anos Uma explosão No reator Levou meu marido E a Shinra Só tá vindo agora As pessoas realmente Precisam dos reatores Pra viver Não Não mais coisas Importantes da vida Sim Não importa o quanto O resto Nunca terei meu netinho De volta Meu netinho Não, não terá Foi mal Mas essa é a real Aqui a gente consegue Ver um reator Explodido Que foi da onde A gente veio Um reator destruído Oh no Funciona Uma loja de itens Se quer alguma coisa Comprar acessórios Ouviu uma história As pessoas podem viver Sem os reatores macos Da Shinra Sim Isso é uma história? Tava esperando mais Do que Ah Ai, tá bom Capa branca Auto frenético Auto frenético Nossa, que da hora Tempo, quero Nossa Me vende uma dessa Pelo menos uma dela Deixa eu comprar Mais uma White Cape Porque Puta que pariu Eu vou precisar Eu só vou precisar Muito Tem uma coisa aqui Que eu preciso mostrar Nessa vila Ela é importante Aqui só dei uma olhadinha Tipo, onde é que era mesmo O lugar que tinha Ah, tá É aqui mesmo Preciso de algo Vou ver minha história Faz muito tempo Desde a explosão Mas você ainda pode encontrar Os destroços Que ficaram sobre a cidade Maneiro Posso roubar suas coisas Eu ganhei uma Poção Veio com bacon E salada Diz que vem Bacon não precisa Mas eu quero salada Eu sinto falta de salada Essa vila de Gongaga Muitas pessoas morreram Em uma explosão De um reator maco É, e era Basicamente a gente Estava seguindo O seu farofa Então faz sentido A gente estar aqui Só que ainda assim É uma parte Tipo Opcional mesmo Você não precisa Vim pra cá Você pode ir direto Pra Cosmo Canyon Você não pode confiar Na empresa do mal Que eu dei o bem Gente Isso é meio óbvio Mas, sei lá Vem fazer compras Vou ver minha história A gente já construiu O reator sem sequer Pensar na segurança Da vila Este é o resultado É, a Xinhai é incompetente Eles fizeram Algumas coisas Pra poder explodir Beijo da dama Não, já tenho Ótimo Pelo menos Um 5 Mas se você Conseguir colocar Ah, veneno Tá ok Sapo pequeno Coloca duas White Cape Pelo menos Sério Sapo é o status Mais chato Desse jogo É muito tedioso Muito Você é uma viajante? Espere A gente brilha nos seus olhos Você é um soldier? Ah, tem razão Você não sabe nada Sobre nosso filho O nome dele é Zack Ou Zack Se preferir Mas em português Você é Zack Né Porque Sei lá Em português Mas Zack Que eu mencionei De passagem Né Mas agora A gente vai saber Um pouquinho mais Sobre ele Porque ele é importante Para a história Mais ou menos Uns 10 anos Desde que ele foi Para a cidade Dizendo que ele não Queria morar no campo Ok Tá Partiu dizendo Que ia se alistar Na soldier Você nunca ouviu Falar sobre Zack na soldier? Hum Não sei Zack Você conhece ele? Eu lembro que ele nos escreveu Uns 6 ou 7 anos atrás Dizendo que tinha uma namorada Porém essa garota Ter sido você? Não pode ser Zack Esse é tipo Hum O que há com vocês duas? Nunca encontrou Ninguém na soldier Se chamado Zack? Não acredito Que ele não tenha escrito Em 10 anos Afinal Somos seus pais Hum Hum Éris Que surpresa Não sabia que Zack Era dessa cidade Você conhece ele? Não te falei Ele foi meu primeiro namorado Ah Zack Soldier Primeira classe Igual o Claudinho Estranho Não são muitos Que alcançam a primeira classe Mas eu nunca ouvi falar dele Tudo bem Isso tá tudo passado Agora eu só fiquei preocupada Porque ouvi dizer Que ele está desaparecido Desaparecido? Foi há 5 anos Ele saiu do meu trabalho E nunca mais voltou Ele adorava mulheres É verdadeira mulherenga Provavelmente encontrou alguém E aí qual é o problema? Ciúmes Inveja Porque Mingado Ming Claudinho Mingado Você está com ciúmes? Hum Está Claudinho Estou brincando Desculpe Mas eu esperava Que talvez você estivesse Vamos Claudinho É Eu esperava Que talvez você Zack Você conhecia ele? Não Eu não conhecia Tem algo errado Sua casa está dizendo o contrário Eu já disse que não Tá bom Você parece ser igual a você Deixando se dar Dizendo Vou me alistar Na Soldier Vários garotos fizeram isso Naquele tempo Vai ter sido muito difícil Chegar a Soldier Saindo de um grupo Como este Respeito muito você É Eu só tive Claudinho Só teve sorte Com toda certeza Eu só tive sorte Não seja tão modesto Sabe Tenho tanto orgulho De Claudinho Na Soldier Quanto teria de mim mesmo Claudinho Obrigado Pela sua atenção Eu também adoro a Tifa Eu adoro as duas Eu vou ser muito sincero Dos personagens que eu gosto No Final Fantasy VII Três Eu gosto muito de três Quatro Não vai O Barreto é muito Louco Mas Sidão Que ele vai vir O A Ares E a Tifa O problema é que eu me sinto mal Pela Ares e pela Tifa Pelas coisas que elas passaram O Sidão é só Brisa Porque é o Sidão E o Barreto Tipo É o Barreto É muito louco Canção do Sapo Sim Isso é uma enemy skill matéria Pega essa porra Não serve pra muita coisa Vou ser sincero Mas tem alguns inimigos Que é bom Porque isso Além de te dar Deixar o inimigo Sapo Também deixa ele dormindo E aí Se não trocar um status Troca outro O que é maravilhoso Agora A gente dá um Golpe do Sapo Que é um saco Esse golpe Golpe do Sapo Agora bate Agora a gente Enche esse sapo De porrada Foi só porque eu virei E falei Coloque a White Cape Né Porque assim Você não seria Transformado em sapo Imagina Você é transformado em sapo E ainda dorme Que divertido Que é o negócio Imagina Seis desses Te dando Frogsong 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 Sem parar Socorro Sapo Luim Sapo Luim Feio Posso pegar meu buguinho Eu quero meu buguinho Me dá meu buguinho Mano Mano Jogar Final Fantasy VII Às vezes é igual Jogar Pokémon Demorar pra caralho Pra sair de uma batalha Fazer o que? Né Normal RPG em turno RPG japonês Indo por cima Putz É isso que você vai ter E é isso que você vai ter Que gostar Divirta-se Saudades de Frameskip Na moral Não é nenhum Nenhum problema Quanto sistema Ele sempre foi assim Né Mas tipo Uau Como eu sou mimado Pela questão Frameskip Frameskip é muito bom Ataque lateral Dos pinguins Tudo Yeah Vamos ver se eles tem alguma coisa Provavelmente não É Mas deixa eu ver se Dá pra manipular um E tem alguma habilidade Secreta Senão vou ter que Tentar furtar os pinguinzinhos Tá Deu miss Eu não vou ficar esperando Muito na moral Só Mata a médica Funciona Missão na galera Bombardeio raivoso Prova É Isso não é uma Uau Poxa Ah Selecionar o alvo Aqui agora é péssimo Espora radiante Chuim Chuim Oh Fuck Deu miss Eu adoro Essa Essa Limitbreaker Porque ele passa Pro resto Sim Ele passa Muito bom Só que agora Infelizmente Não tem mais O japonês Que é uma pena Oh não O caral O jeans Está Furioso Dorme na tela Ah Vai só tomar mais dano Tá A gente Tá Pra cá Não É pra cá Não tem mais dano Não tem mais dano Não tem mais dano Estou em casa Sou eu Mamaki Ei Mamaki Você está salvo Vamos Vamos Lá para o Bugenhagen Bugiganga Chamá-lo aí de Bugiganga Mamaki Não Mamaki Não se vá A gente Ainda não mamou Aqui Bem-vindos A Cosmoquen Você já conhece Essa região Não Deixa eu me explicar Pessoas do mundo Todo vem aqui A procura Dos estudos Da vila Do planeta Não Acho que a procura Está A procura Está correta Isso é acraseado Me desculpem Mas está cheia agora Não posso deixar Vocês entrarem Eles me ajudaram Quando eu estava Lá fora Por favor Deixe que entrem Ó a verdade Ajudarem nosso Mamaki Por favor Entrem E mamem aqui Quem é Mamaki Mamaki é Mamaki Esse é o nome dele Tá Bando Na verdade Eu quero comprar As armas mesmo Que foi onde Eu digo Esta é a minha Cidade natal E a tribuna Protetora daqueles Que apreciavam Este lindo Desfiladeiro E o planeta E a corajosa Mãe lutor Morreu aqui Mas meu pai Covarde Já deixou Sou o último De minha raça Pai Covarde Sim Meu pai Foi um verme Um verme Seu verme Fracassado Porque nós precisamos De referência A Dragon Ball Mas essa sou eu Que estou colocando Não necessariamente Porque tem referência Então a missão Que herdei De meus antepassados É proteger este lugar Minha jornada Termina aqui Tá dando Ei mamãe Aqui você voltou Só devolve Minhas matérias Estou indo Vovô Se você é o último Da raça Então o vovô Não é um vovô Você é adotado Hahahaha Orphan do cacete Yes Isso é perfeito Por que não damos Uma parada também Podemos encontrar Aqui depois Ok Tá Bani Saborosos Cocktails Bola a estrada Camas macias Na pousada Shudra Shudra Né Se a gente tem Os outros É próximo Da chama de Cosmo Tá bom Mas posso ir Para a loja De armas Cacete E itens Tiger Lily Arm Shop Ah bem vindo As pessoas por aqui Eu odeio Compertir Por isso A maioria das armas Aqui são ré Mas tudo bem Algumas coisas Que você pode usar Bora comprar Lâmina borboleta Peso do tigre Vulcão pesado Deixa eu ver Se eu já tenho Não Eu não roubei nada Tem só o bracelete Prateado Que na moral É bom Vou comprar Mais Dois Mega Fone verde Catavento Foda-se Ah não Vai Eu vou precisar Infelizmente Grampo de prata Eu vou precisar Cajado Prisma Crescimento Não Vulcão pesado Sim Crescimento Tigre Lâmina borboleta Depois Depois É aqui por tudo Primeiro Vamos ver A CG Etc Aqui Aí Vai ter uma parte Cosmo Canyon Que vai ser Uma DG Eu lembro Que existe Essa DG Você não Para aqui A toa Mas eu não Eu não vou fazer Ela agora Eu só Vou ver Até a CG Mesmo Para não Ficar um episódio Gigantesco E não correr o risco De eu atrasar E também perder Material Igual da última vez Eu estava bravo Porque tipo Era duas da manhã Eu terminei um episódio Muito bom Agora Puf Perdeu a gravação Fiquei até Três e meia Da manhã Gravando É foda Quando você está cansada Deixa eu só ver Se tem mais Alguma coisa Que eu posso vender Aqui É Poderia Não O anel do trovão É bom Não venda Ok Eu tenho que subir Por ali Mesmo O resto É só Pousada E Loja De Blá Blá Posso entrar Por favor Eu não estava conseguindo Achar o caminho De tão Bugado Estranhamente Essa porta não abre Porque Bugiganga Trancou ela Como ele fez isso Com super cola Não Quem dera fosse Mas eu não estou ocupada Preciso de mais ajuda Resmungos Tá vendo Fica aí Resmungando Eu estou de boas Ah Aqui A loja De matérias Você esqueceu Seu troco Não sei Você está aqui Para comprar Isso Ou então Você está aqui Para comprar Ah caralho Realmente tenho Cliencias Mas eu tenho Confiança Em nossas matérias Mistificar Mistificar É bom E MP extra Também É Resolvido MP extra HP extra Mistificar Mais uma de cada Só vai Pronto Resolvido a questão Valores Ah cara Eu não ia ficar grindando Horrores Para conseguir dinheiro Não faz o menor sentido Para mim Na moral Não faz E isso Porque eu ainda tenho Uma hora Pegar o Sheet Engine E acertar as matérias E o dinheiro Porque eu não vou deixar Uma quantidade absurda De dinheiro Tá Não é aqui Agora ainda Eu quero dar uma olhada Primeira No outro canto Para ver se não tem Nada errado Tipo O local errado Para poder pegar Mais coisa Não Aqui é só tipo Olha este mapa Como ele é lindo E sexy Não tem nada Aqui Tá Bane Só para você ter uma visão Mesmo de qual Osmo Cane E ficar perdido Tipo Caralho Olha esse JPEG Que muito louco Esse JPEG Tá Bane Bom Isso é meio Cricar Não diga Não diga É basicamente Um caninha Que flutua Numa matéria Yes Claudinho Esse meu avô Bug Gigante Ou Bugain Porque ele buga as coisas Ele é incrível Ele sabe tudo Eu soube que você cuidou do Mamaki Mamaki ainda é uma criança Por favor Pai vovô Eu já tenho 48 anos Isso O tribo de Mamaki tem uma incrível longevidade Mas Mamaki ainda Em alguns pontos Ele age como criança Mas pelo menos ele cresce Tipo É como eu falei A rancor é justificada No caso dele Mas ainda assim É tipo Papai Caralho Porra Mamaki Não pode ver Seus 48 anos Seriam equivalentes A apenas 15 ou 16 anos De vida De um ser humano Eu acho que não tinha Crase ali A um Não Apenas Ao total De É Não Tem Tem ali Que tem Crase 15 ou 16 Ele é calado Ele é muito misterioso Você pensava que ele era um adulto Não Ele é o protótipo de Skoll Pegaram o Mamaki E juntaram com o Claudinho Verdade A cria do Mamaki Não foi com a Ares Foi com o Claudinho Por mais que ele tenha virado E falado Ah eu não gosto de coisas Em duas pernas Aham Aham Claro Claro Você me convence Assim Fovô eu quero ser um adulto Eu quero crescer E poder lutar Para proteger você E a vila Não Mamaki Você ainda não pode Lutar por si próprio Fazer isto agora E destruí-lo Ao longo do tempo Mas isso é o que acontece Quando você luta Por si próprio E tipo É isso que acontece Quando você vive Você é destruído Ao longo do tempo Deixa o menino Lutar a porra É simples E ele vai acabar Tipo Mamaki Saia de uma jornada Lute por si próprio Você agora é um adulto Porque sim Apesar de você não ser um adulto Mas agora eu digo Que você é um adulto Então agora vale Aí você Ah Cu Cansar os céus Agarrar todas as trilhas Da grande cidade de Midgard Você já viu isso não? Bem Acho que foi um péssimo exemplo Olhar muito para cima Fazer você perder a perspectiva Não Não Em partes E eu subo na mesa E olho para o player Porque sim Porque drama Eu tenho que vir e falar Player Você tem que fazer alguma coisa Porque Quando chegar a hora Do planeta morrer Blá 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 Tipo Ah é um fatalismo Não tem como evitar Desse gênero Spoiler A gente salva o mundo Porque é um RPG japonês A gente sempre vai salvar o mundo Fim de spoiler Né É uma coisa meio Óbvia Mas enfim Se você achasse que a gente Não ia salvar o mundo Olha amigo Desculpa mas Deve ser seu primeiro RPG Não tem problema Todo mundo já passou Por uma dessas Antes É normal Fica tranquilo Não é nenhuma Tiração do sal Quando chegar a hora do planeta morrer Você entenderá Que você sabe Que o que você sabe Não é absolutamente nada Uau Só sei que nada sei Método socrático Não bebo cicuta Crianças Quando o planeta morrer Pode ser amanhã Ou daqui a 100 anos Mas não vai demorar muito Como você sabe disso Eu posso ouvir o pranto do planeta Olha Eu sei que pranto Está correto Mas choro É uma palavra mais habitual E pranto do planeta É uma aliteração meio bugada Choro do planeta Seria mais fácil pra língua Não enrolaria tanto A menos que você queira enrolar Tipo Você está ali Lambendo Sexamente Uma cereja Ou isso É uma George Reference Não diga O que quer dizer Som das estrelas no céu Enquanto estamos aqui Planetas nascem E morrem Sim É isso que normalmente acontece Tipo Pedras se criam E explodem O que foi isso Foi um grito Do planeta Você não ouviu É como se ele dissesse Estou sofrendo Eles vieram aqui Uma jornada Para salvar o planeta Por que você não mostra Eles os seus aparelhos Para salvar o planeta Que muito louco Mas então Acho que não será mal Mostrar ele Bojuga Tem muitas pessoas estranhas Aqui O lugar todo Ficou cheio De repente Ele trouxe amigos Também Eu vou buscá-los É Basicamente Tipo As pessoas estranhas É toda a nossa party Claudinho Por favor Chame um deles Só que a minha Três pessoas Na máquina do vovô Tá bom Não se preocupe Minha máquina Não vai fugir Vai convidar seus amigos Aquela Eu já sei exatamente Quem convidar É só achar um da party E aí eu acho que eu posso Fazer a party Inteira A meu bel prazer Serve O que eles disseram? Yup Venham comigo Para um monte de aventuras Vai ser da hora A música é boa Depois de um tempo Você só fica Tipo Ok Nice Ela é calmante Tem aquela batida Estereótipo indígena Que é legal Norte-americano Claro Mas é bacaninha Tipo Filme de velho oeste Aqui por aqui A porta está aberta Entrem Parece que estão todos juntos Então vamos começar Estarei esperando aqui Oh meu Deus É um planetário Uau E ao que tudo indica O sistema solar Nós estamos na Terra Que eu só fico Porra cara Se a Terra Tipo Quando isso aconteceu É no passado No futuro Já passou de Pangeia Já teve a Era Glacial Já teve o nosso Aquecimento global E nossos Distúrbios climáticos Ou não Tipo A China simplesmente Começou antigamente E eles basicamente São São os Atlanteanos Porra Square Porra Eu entendo Sistema solar é fácil É só inventar Qualquer merda De planeta Não precisava Ser um sistema solar Porque isso aqui Parece muito Muito Sim muito bem Este é meu laboratório Todos os trabalhos Do espaço São inseridos neste Sistema holográfico 3D Incrível né A gente consegue Ter sistemas holográficos Mas não caminhões Que funcionam Carros bons Coisas que são eficientes E não destroem o planeta A gente não consegue Ter energia solar Por exemplo né Mas é claro Que a gente consegue Ter um sistema holográfico 3D Porra Eu sei Eu entendo Tecnologias não evoluem Da mesma maneira Mas normalmente Assim sabe A primeira coisa Que você desenvolve Antes de desenvolver Outras tecnologias Tecnologia de pesquisa É desenvolver Tecnologia de matriz Infraestrutura Tipo energética Ou hidráulica Ou coisas que você Precisa de recursos Essenciais Tipo água Ar Eletricidade Terra também Porque você precisa Do ambiente natural Preservado Para poder plantar Alguma coisa Afinal você ainda come Né Fazer o que É uma estrela cadente Isso vai ser Tão importante Mas ouem Aquele planeta Não parece É parece Cinturão de asteroides Putz cara A única coisa Que eu tomei Estranho É que eu queria Ter uma Um ângulo Certinho Para poder Ah e ali é o void Para onde está O X-Def Yeah Eu acho Ou pelo menos Eu tenho a impressão De que essas órbitas Elas são Perfeitamente circulares E não elípticas Como elas deveriam ser Porque órbitas planetais Elas não são Perfeitamente circulares Mas enfim Eu não vou reclamar Com o programa 2 Que tipo A gente tem muita merda Para resolver Socorro Não é claro Mas era 290 Vai Ok Realmente demais Bem vamos direto O assunto Eventualmente todos os humanos morrem O que acontece quando eles morrem? Eles morrem Eles são enterrados Normalmente falando Porque é Melhor Do que você simplesmente Deixar o céu aberto Para ter doenças E animais carniceiros O problema não são os animais carniceiros O problema é vetor de doenças Então é melhor enterrar Fazer uma passagem de decomposição Quando você compõe Retorna ao planeta Do pó Vieses ao pó Retornarás Ok Aqui normal Isso todos sabem Mas E quanto as suas A As Suas consciências Esse A Com o crase Está certo Mas está faltando plural Seus corações E suas almas A alma também retorna ao planeta E não apenas as dos humanos Ou seja Nossa alma vai direto para o livestream Tá Então nós somos Tão parte do planeta Quanto uma árvore Quanto vida É isso que Isso aqui está querendo dizer Ótimo Isso é bem importante De lembrar Porque estamos falando Da fucking Squaresoft Aqui vira e fala Não Porque vocês são parasitas No mundo E vocês vieram de Lavos Então Já tinha gente Viva Que veio do planeta E devolução Antes De um parasita Alienígena Bugado Ter simplesmente Caído E se afundado Na terra Mas A Square Não segue a própria lógica Então Acho que já discutimos Isso pelo menos Em dois Let's Play Diferentes Mas enfim É um tema Assim da Square Vocês são Filhos da puta Prova Aí Olha como vocês são maus Não Isso prova o quanto A gente é ambicioso E burro Não necessariamente mal Porque a Shinra É completamente ambiciosa E burra Só que ela é tão burra E incompetente Que chega a ser maldade Mas aí já é outro Porque Entre a incompetência E a malícia Há uma linha muito tênue E a Shinra Tá com um pé Em cada uma Mas enfim De fato Todas as criaturas vivas Do universo São iguais Ou seja Eu sou igual A uma fucking árvore Sou igual A um fucking Sei lá Pé de pimenta Nice Porque Uma planta É um ser vivo Ah mas o homem Tá falando de criatura Esse ele falou de planta Antes E ele vai falar de planta Depois Mas tá falando de criatura Vamos admitir que são animais Tá Não sejam seres vegetais Mas enfim Próximo Os espíritos que retornam ao planeta Mescam-se uns aos outros E vagam pelo planeta Tá Ou seja Depois que eu morro Eu perco total e completa A minha individualidade Minha consciência vai pro nada Ou seja Eu não tenho mais Propriamente dito Uma consciência E uma alma E eu vou Junto ao planeta Então tipo Eu não Ele não pode mesclar os outros E vagar pelo planeta Porque você se mesclou Você fez uma fusão Ha Então você não é mais você Você é alguma coisa Que Dado a fusão de todo mundo Nós chamamos de planeta Legal Então eu e o planeta Somos um só Vai seguindo essa lógica Eles vagam Convergem E dividem Dividem-se Ah ok Então pode ter um processo Chamado mitose Beleza A gente pode se dividir Beleza Mas ainda assim Pensa Pensa Ó De novo A lógica da fusão Eu me fundi com Vai Ao invés de fazer só uma fusão Ha E me fundi só com uma pessoa E me separar dela Porque aí cada um volta A ser o que era Me fundi com mais três Né Vamos lá O Guinho, o Zezinho O Luizinho e o Owen Vamos supor Vai Nós morremos e nos fundimos Beleza Aí tipo Alguém quer se separar Só o Guinho se separa Não tem mais o Owen É Zezinho O Luizinho e o Owen Eu ainda não sou eu Eu perdi eu Porque eu não sou mais eu E provavelmente o Guinho que se separou Também não é mais ele Porque ele pegou partes de outra Né Porque é que tá Não disse que é uma divisão perfeita Beleza Então você viu e fala Não Ok Então você não é mais você Mas pode ter variedade Porque pode ter divisão Baseado naquele amálgama Então a massa Ela pode adquirir outras formas Né Se ela se dividir adequadamente Beleza Beleza Massa é importante Muito importante Essa ideia de massa Vamos continuar Livestream Em outras palavras Uma trilha de energia Das almas que vagam Pelo planeta Hum Cara A partir do momento Que são as almas Que vagam É Tipo Toda a essência E o espírito De todos É a alma Do planeta Não a alma De As almas É uma só A menos que ela se divida Mas aí pode ser tipo Riacho Se a fonte ainda é a mesma É a mesma água Teoricamente Dá pra argumentar Que não Dado o tempo suficiente Pode se separar E etc e tal Que eu até concordo Mas ainda assim Tipo A origem é uma coisa Meio X Meio mesmo lugar Né E E no fim do dia Se por exemplo Vai Vamos supor Eu vim da Livestream Eu tenho uma esposa Ela veio da Livestream Nós viemos do mesmo lugar Eu estou trepando Com a minha irmã Isso é incesto Planetariamente Isso é incesto Espiritualmente Isso é incesto Da hora Perfeitamente justificado O inceste Porque eu adoro A lógica da Square Caralho Quem foi o filho da puta Que escreveu isso Eu não podia mudar Um pouquinho Algumas palavras Pra dar uma noção Diferente De algumas coisas Porque eu vou pensar Pro pior Porque eu sou chato E também porque é legal Eu me divirto muito Fazendo essas zueiras Tá Energia espiritual É uma palavra Que vocês nunca devem esquecer É tudo porque você Não levou Para o plano espiritual Eu não sei Se eu contei essa história Mas eu tenho que contar Rápido essa história Uma vez No ensino médio Isso faz muitos anos Era uma prova De português Na época era amigo Hoje em dia Eu não tenho mais contato Nós fizemos A prova de português E era sobre um livro Que a professora Mandou a gente ler Porque leituras obrigatórias De ensino médio E aí tinha uma questão Lá que era pessoal Tipo O que você achou Do livro A pergunta era Mais ou menos essa Todo mundo recebeu Certo Só que ele recebeu Errado Aí ele Apontou Olha Dado que é Uma opinião O que você achou Do livro É a minha opinião Minha opinião é essa Por que está errada A minha opinião Ela virou Olhou Olhou para a resposta Ela Ah É porque aqui Você não levou Para o plano espiritual Aí esse cara Ele Porque eu estava Do lado dele Eu sou a única testemunha Além da professora Incrivelmente Ele Tá bom professora Ele saiu xingando ela Até a sétima geração Era o que desesperava Mas eu fiquei Ok Se um dia eu for Professora Eu vou dar uma dessas Tipo Professor Por que que eu errei essa Uma pergunta inerrável Ah Para quem foi professor Que estiver na plateia Ouvindo Essa é perfeita Para você jogar Para os seus alunos Não é que você Não quiser justificar Ah é Porque você não levou Para o plano espiritual Já era Tô errado Ao invés de me dar e falar Não fui com a tua cara E você é um filho da puta Nas minhas aulas Não Veja bem aqui Você não levou Para o plano espiritual Claro E se você for professor De história Geografia Ciências humanas Em geral Português Artes Exatas É um pouquinho mais difícil Se você virar Se ele perguntar Por que que você Por que que eu errei Porque você inverteu o sinal Filho da puta Ah merda Aí já vem mais difícil De discutir Mas se você for professor E quiser usar essa Uma vez É da hora Novas vidas Crianças são abençoadas Com energia espiritual E trazidas a esse mundo Ou seja Todo mundo é abençoado Com a mesma energia Incesto ainda está rolando Incesto de energia Yes Yes Porque Japão Então chega o momento Quando morrem Mais uma vez Você torna o planeta Para rolar Suruba planetária Porque é que tá Não basta só a gente Fazer a suruba Espiritual Na carne A gente tem que fazer A suruba espiritual No espírito Yes Yes Square Boa Obrigado Final Fantasy É claro que há exceções Mas este é o rumo Do mundo Não não Exceções sempre tem Sempre tem exceção Para uma outra lei Para uma outra regra Essa é a parte Mais sensata Que o Bugiganga Falou até agora Essa é a parte Mais sensata A parte Ah não Tem umas exceções Aqui acolá Mas é É isso Aí você Hum Eu desviei um pouco Mas vocês vão entender melhor Ao verem isso Nossa Agora vem a melhor CG E eu Eu não gosto de falar Enquanto tem CG normalmente Mas Quando eu acho que alguma coisa Importante Ou quando simplesmente Fico tipo Nossa que da hora Eu costumo falar Então vejam Primeiro Nós estamos na terra Que não é a terra É só um bagulho Muito estranho E aí nós temos Tipo Árvores no meio da água Porque sim E tipo Ó Eu sou igual a planta Porque saio A minha energia espiritual E saio da planta E eu saio do outro lado E eu me junto com ela Olha que muito louco Então também Eu tô transando Com as árvores Que muito louco Você é pansexual Você está no lugar certo Final Fantasy VII Onde tudo transa Não somente coisas vivas A energia espiritual Torna possível A formação dos planetas Nossa que divertida E se esta energia espiritual Desaparecer Então Veja bem Ele está tirando A energia espiritual Da atmosfera Você vê que tem Uma camadazinha Assim Que ele está removendo Está indo para fora Se você fizer isso O planeta perde O seu Super Bonder E a Terra É Eu virei aquele pão Craquelado Saca Perdeu a liga ali Não tem O ovo Junto com a farinha Para dar aquela massa Nem a água Não Esse Que merda Eu acabei de ver Então vamos lá Bom Vamos voltar A lógica do Final Fantasy VII Que temos até agora Por favor Isso é o básico Do estudo da vida Do planeta Isso é o básico Tá Então vamos lá É isso que explica O que a Shinra Está fazendo Então você quer me dizer Que a Shinra E a Shinra em específico Conseguiu achar tecnologia Para extrair Mako Que é basicamente A alma do planeta Onde tudo transa Achou um jeito De transformar em eletricidade E depois poluir A porra toda E perderam o negócio Primeira coisa Que eu tenho a dizer é No 2016 Copiou Final Fantasy VII Na cara larga Puta que me pariu Porque o grande plot A revelação De Doom 2016 E Doom Eternal É que a UAC Estava tentando resolver Uma crise energética E criou energia argêntia Energia de prata E eventualmente Você descobre Que vem do inferno Aí você Caralho É uma energia Tirada diretamente Do inferno É Exatamente E aí no Doom Eternal Você descobre Que é Extraída Diretamente Do sofrimento Das almas Que estão no inferno Olha que muito louco Então vamos lá Doom copiou Ou Matrix Ou Final Fantasy VII Eu lembro que eu cheguei A dar o exemplo de Matrix Dos seres humanos Como baterias Viraram e falaram Ah não Em Matrix O que eles queriam dizer É que era mais Biocomputadores E etc Quem me chamou a atenção Para isso foi o The Great Lord No comentário E eu concordo com ele Realmente Matrix tinha mais Essa pegada E ele colocou o argumento Que eu ia usar Contra ele Caso Para poder ilustrar Meu ponto de vista Mas que eu já Beleza Ele entende Meu ponto de vista Que é o seguinte Na época que Matrix Saiu Computação Era um negócio Ainda meio Tipo Uau Tipo Novas fronteiras Da tecnologia Então as pessoas Não sabiam Que dava para ter Biocomputação E que Nosso cérebro Tem uma capacidade De processamento Melhor Que muitos processadores Os robôs Eles queriam Mais a nossa capacidade De processamento Provavelmente Para minerar Bitcoin Vamos ser sinceros Do que a gente Para a eletricidade Mas isso não tira O fato De que nosso corpo Devidamente alimentado Ele Produz Eletricidade Ou Certas energias Energia calorífica Trabalho Força Eletricidade Tudo isso A gente tem São medidas de energia Sendo energia Um termo mais Vago É por isso que Eu No inicio desse vídeo Por exemplo Virei e falei Ah Queimou o transformador Da rua Ele saiu Um arco voltaico Muito louco E não tinha Eletricidade Por que? Porque não é Força Luz Ou energia Que está chegando Na minha casa Na verdade é Mas Se eu quiser ser Específico É a eletricidade Porque eu poderia Dizer que Chega Trabalho Do sol Na questão De radiação Solar E calor Quando trata De um conceito Físico Eu tento ser Eu que sou Leigo Tá Gente que se formou Em física Vão um pouquinho Aqui comigo Calma lá Eu tento ser O mais Específico Possível Sei que eu não vou Conseguir 100% Do tempo Mas eu tento Porque eu acho Uma merda Você virar e falar Não Porque é tudo Energia Ai Caralho Porque eu conheço Gente que é Tipo Positivista Da energia Ai meu Deus São um saco É um saco Falar com essas pessoas Elas são mais Mecanicistas Que gente que curte Transumanismo Por exemplo Mas isso é assunto Para o outro dia O foco é Vamos voltar A Final Fantasy 7 A esses joguinhos Deixa eu terminar A questão sobre Doom Doom eles criaram Energia A gente é que vem Do sofrimento Das almas Que estão no inferno Tá Ah o AC Por bem ou por mal Resolveu uma crise energética Tá O único problema É que ela Fez o inferno Ir pra Marte E o inferno Na terra Ela é feita Colateral e indesejado Mas ela Começou Que ela resolveu Um problema E ela resolveu Até aí Eu não sei Até que ponto Dá pra culpar ela Porque sempre Tem uma galera Que começa a ficar louca Eu tipo Não Vamos vender a nossa alma Ao capeta Mas é o risco Que você corre Quando você tá lidando Com forças infernais Em sistema de RPG Isso fica mais claro Se você é um necromante Um scholar demoníaco Um demonologista Etc Etc Você sempre Corre risco De corrupção Por mais bom Que seja O conceito Do seu personagem Né Bom no sentido De fazer o bem Uma lei da bondade Coloquemos assim Você flerta Com a corrupção Não tem jeito Você flerta Tipo Ah Foda-se Os demônios Me possuírem Agora eu vou fazer o mal Se for o conceito Clássico de demônio De que todos eles São horríveis Né Todos eles Querem o mal Agora se você for Lego Edge Já tem demônio lá Que se você invocar ele Ele não vai te cobrar nada É o seu material De invocação Né E ele Tá O que você quer de mim Eu quero conhecimento Ah chefe Achar comigo Quantas horas você tem Quantos anos Décadas você tem E aí conversa com você Na boa Ele te ilumina Tipo Ele vai te Ensinando coisas O que ele pede em troca Nada Eu não lembro Na verdade eu lembro Mas eu não vou falar O nome do demônio Mas vamos fingir que eu não lembro Eu não lembro o nome do demônio Porque eu não quero ninguém invocar no demônio Mas Tem demônio que é suave Tem outros que tipo Eu sou legião E Equivalente Não é O legião Propriamente dito O legião mitológico Mas eu tipo E eu quero destruir tudo e todos É Se você invocar isso Meio que você tá se fudendo Fudendo todo mundo ao seu redor Se você tentar invocar Hades Se você fizer um circo de invocação Com seus amigos bruxos E tentar invocar Hades Bola Hades sempre foi suave Mas ele ainda é o deus dos mortos Ele tem uma aura E uma potência E uma magia de morte As coisas vão morrer perto dele Eu assistimo Faça pro sua conta e risco Não invoquem Hades As crianças Não é bom A OAC resolveu o problema energético A Shinra com certeza Não resolveu um problema energético Por quê? Porque existe uma coisa chamada Carvão Que era super eficiente Tanto quanto os 40% Permitem Porque é termodinâmica Mas ainda assim Eu acho melhor você Poluir o mundo com carvão E queima de combustíveis fósseis Do que você arrancar a alma dele fora Coisa que ainda não me explica A questão poluição Mas vamos lá Eu vou tentar Mais uma vez Uma colher de chá Esse jogo E tentar explicar a poluição Com uma coisa Que o Bujiganga mostrou Ele mostrou a energia saindo Certo? Indo pra fora da atmosfera Tudo que a gente queima em poluição Gera gases E vai pra atmosfera Alguns talvez tenham a capacidade De escapar da atmosfera Se estamos falando de magia Tá Ok Se é uma energia mágica Talvez ela tenha a perfeita capacidade De simplesmente furar a atmosfera E ir embora Aí você tem poluição do ar Você tem poluição das águas Você tem uma caralha de coisa Porque uma atmosfera cagada Vai gerar Vá ácida Buracos na camada de ozônio Secas em alguns lugares Fora a treta de você arrancar a alma Do lugar e tirar o sangue vital Da região Ok Talvez assim Mas se não for isso A energia que sai do mako Ou o mako Terminado Por mais que gere subprodutos horríveis Ele ainda tem que ficar dentro Do planeta Nós não estamos mandando ainda Dentro de Final Fantasy VII Tudo pro espaço Porque vai ter uma parte Que tem um foguete Mas detalhe Nunca foi adiante Ou pelo menos nunca foi adiante Com sucesso Mas eu acho que a quantidade De foguetes que eles mandaram Pra fora Não é suficiente Pra detonar o planeta Ou fazer efeitos Que agora eu esqueci O nome daquele efeito Mas é quando o planeta Tá cercado pro lixo Aí isso impediria A questão de Espacial Isso aparece em planetes Talvez a gente sofra Eventualmente Mas agora Eu legitimamente Esqueci o nome Enfim O que é mais legal Se a gente arranca todo o mako Não é só que o planeta morre E vira uma pedra Seca e árida Como eu acho que deveria Não Ele perde o super bonder dele Olha Tá certo Tá certo Que Placas geológicas Não são conectadas Bonitinho Né Elas tem Fissuras Elas tem Arrachaduras Elas se movem Mas se você arrancar toda a energia mágica do planeta Ainda sobra o material físico Sobra água Sobra o magma Sobra rocha E essas coisas não simplesmente se desfazem Pó Porque eu quero Inercia ontológica Tipo a menos que sei lá Eu pegue alguma coisa que exploda o planeta Estrela da Morte Como a gente tem O exemplo clássico de Star Wars Que é uma bosta Né Mas vou fazer o que É um exemplo fácil de ilustrar Ele não simplesmente perde o super bonder dele E ele cai em pedaços Ou É a massa Ah não Separa os tecos de pão aí Pra gente poder assar Igual caiu naquela parte Caiu três pedaços Um pra cada lado Separa o pãozinho aí Caralho Falafone 17 Quão incompetente você consegue ser Sempre Ele sempre vai conseguir ser Maluco e incompetente Se a energia espiritual desaparecer Nosso planeta morrerá No shit É Se você tira todo o sangue de algo Essa coisa morre Né Isso faz sentido Isso aqui faz todo sentido Eu só não acho que o morrer dele vai ser tipo E ele se desfez em pedacinhos Falando em pedacinhos Tem mais uma coisa que é bom eu lembrar Na questão do super bonder Isso tá me lembrando o caso Que ocorreu aqui em São Paulo Foi o seguinte Nós temos um transporte Chamado monotrilha Que é basicamente um trem Que fica na superfície Teve uma época Que ele passou a operação Com velocidade reduzida Por alguns meses É porque ele fica perto de uma avenida E descobriram tarde demais Que a vibração dos veículos Da avenida e do trem Tava causando com que as pilastras Suporte do trem de superfície Que é elevado Estavam rachando Eles estavam fazendo com velocidade reduzida Porque ela reforma Bom, reformaram direito? Não Uma vez eu perguntei Para um dos operadores Isso ia durar Tipo, olha Ver se isso vai dar certo Etc e tal Mas tipo Eu não posso falar para todo mundo Que a operação está devagar Porque a gente está botando Superbonder na coluna No caso do trem Nos pilar de suporte Que lindo Maravilhoso A gente tem engenharia Vamos usar Não Põe a Superbonder Tudo que se Que deveria se mexer Não está se mexendo Você usa WD-40 Tudo que está se mexendo Não deveria Você usa ou Silver Tape Ou Fita Isolante Ou Superbonder As coisas não se consertam assim Pelo menos não todas elas Enfim Eu precisava compartilhar isso A energia espiritual é eficiente Porque existe dentro da natureza Tá, existe dentro da gente também Nós também somos parte da natureza Porque nós não somos eficientes Essa é a pergunta Que a gente deveria estar se fazendo Dentro do jogo Aí o que o jogo vai responder Porque vocês são parasitas do mal Que eu dei o bem Vocês tudo é parasita Quando a energia espiritual Extrair da força malaflaturada Ela não pode cumprir O seu verdadeiro propósito Qual o verdadeiro propósito dela? Ah, o verdadeiro propósito dela É Superbonder do planeta É virar e falar pra Shinra Ou Vamos extrair todo o maco E colocar o injetor de Superbonder Na via oposta Porque vai dar bom A gente ainda pode extrair o maco Se colocar Superbonder nessa porra Fechou Ah, mas vai ser caro Aí tem que ver se o custo da operação De produzir Superbonder E injetar ele de volta Vai ser lucrativo Com o paráculo E você vai extrair de maco Provavelmente não Né, mas Aí Aí sim é um capitalismo decente Da parte da Shinra Do tipo Ah, eu não ligo pra isso Extrair essa porra Se quebrar, quebrou Foda Você está falando da energia maco, certo? Todos os dias Os reatores macos Subam a energia espiritual Reduzindo, né Nesse reatores a energia espiritual é comprimida E processada em energia maco Todas as coisas vivas São usadas e jogadas fora Elas não estão sendo jogadas fora Elas ainda estão dentro do planeta Não é porque você tirou de um sistema E colocou em outro Que saiu do sistema maior Supondo Vai Tem um rio E eu tenho uma propriedade De perto do rio E eu quero fazer uma cisterna Né, porque eu posso Eu faço um pequeno canal Do rio Até um buraco Que eu cavei Pra poder fazer a porra da cisterna Pra encher um laguinho Ou qualquer coisa Pra ter um criador de peixe Saca? Beleza Tirei a água do rio E virou uma cisterna Ou um laguinho pra peixes E aí eu tiro a canaleta Porque eu não preciso mais Né, senão vai ficar inundando o lugar Tá bom Água da cisterna Ou laguinho agora Ainda é água Ela não foi jogar lá fora Ela só saiu do sistema maior Chamado rio Mas ela ainda tá no sistema Terra Caralho Lógica de jirico Da porra Outras palavras Energia macro irá apenas destruir o planeta Porque nós precisamos de um roteiro Essa é a real Nós precisamos de um roteiro Um roteiro que seja do mal E eu odeio bem Porque nem pra fazer Ecologia direito Os caras conseguem Puta que me pariu Mano Ecologia é tão Infinitamente Mais complexo Porque coisas que você faz Num sistema Afetam o outro Que você não faz a menor ideia E os dois estavam interligados Que você vem e pergunta Como? Não é simplesmente Eu arranquei de um lugar E agora essa porra Não existe mais Mesmo Não Você não tá Destruindo Desatomizando A existência Mas pro Final Fantasy VII A gente tá com o Mako Porque é o espírito E outra pergunta Ok Existe Mako Existe energia espiritual Quer dizer que existe o mundo dos mortos Que é o próprio planeta O planeta então É o céu E o inferno Ao mesmo tempo Então é por isso Que tá dando bosta Na energia Mako Porque a gente tava Tentando extrair Energia só do inferno Aí veio a do céu Junto e poluiu Tipo um negócio meio Shin Megami Porque Shin Megami Tem C É sempre assim Quem você mais confia Pra te ajudar Os demônios Por quê? Porque se você for lá E descer o cacete neles E virar e falar Eu sou mais forte Me obedece Eles vão virar e falar Tá bom mestre E eles não questionam Enquanto você for mais forte Eles nunca vão te questionar Nunca Agora os anjos Eles sempre 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 Tão tramando Pra te fuder Então é isso Tipo Final Fantasy VII Na verdade Era tipo um protótipo De Shin Megami Tensei Que eles Putz Mas a gente não se chama Atlus né A Squaresoft Ela Nossa é verdade A gente não é Atlus Bora fazer aqui O que a gente sempre fez Merda Exatamente merda Pelo menos a Atlus É tipo Atlus só faz merda Não A Atlus faz coisa Sem pé nem cabeça E o que eu prefiro Digital Devil Saga Aí o que é Digital Devil Saga Ah Vocês estão presos Numa guerra Que não é guerra Porque vocês estão Numa simulação De computador De uma menina Que veio no meteoro Que tá todo mundo Virando pedra E virou demônio E aí tipo A gente tá numa simulação E como é que tá o mundo atual Então mundo atual Todo mundo virou pedra Por causa do sol Nice E como é que eu fico mais forte Devorando outros Quer dizer que eu invoco demônios Pra poder consumir todos eles É Legal Onde é que eu assino E quem que eu sou Né Quem que eu protagonista sou Estuprador serial Uau Parece que ele talvez seja Agora eu só preciso de um save point Pelo amor de Deus Eu preciso de um save point Porque minha voz já foi pro caralho Graças a minha explanação Por isso que eu sabia Que eu ia demorar E que eu não ia fazer a DG Porque eu ia passar muito tempo Explicando coisas Isso não faz o menor sentido Nem pra um ponto de vista De ok Isso funciona Não Isso não funciona A história não consegue me convencer Por nada Caralho jogo Você é muito incompetente Fala fantasy né A série fala fantasy normalmente é isso Aqui Save point Bom gente Eu vejo vocês no próximo episódio Que aí eu faço a DG Eu sigo Eu não lembro quão grande a DG Eu sei que elas vão ficando maiores Mas eu acho que em uns 20 minutos Tipo de jogatina Cortando batalhas Eu faço a DG É isso que eu espero E aí o resto Eu posso chegar na cidadezinha E aí eu paro por lá É isso aí Eu espero que tenham sido divertido E eu vejo vocês no próximo episódio Fui